Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luto é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Você não é um homem que deita no arame farpado pra outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. Steve. Sempre uma resposta. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. Herói? Como você? O Homem de Ferro. Eu te amo demais. Eu te amo mil milhões. Eu te amo mais. Uau. Obrigado. Onde é que você achou isso? Na garagem. E esse rosto vai pra lá. Conta minha história. Mil milhões. Isso é uma loucura. Vai dormir, eu vou vender seus brinquedos. Obrigado, senhor. Sim, senhor. Muito bem. A gente se vê. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Calma. Eu não quero morrer. Eu não quero ir pra isso. O que é isso? Olha, a criança ainda nem está aqui. E não tem nada que eu não faria por ela. Vai também. Tudo bem. A mamãe nunca usa nada que eu compro pra ela. Vamos dizer que quase nunca deixei que o bem maior pesasse as minhas decisões. Você não é um homem que se sacrifica. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho